Galera, depois do último Combat Cast, onde nós tivemos ali grandes novidades com o trailer revelando o Smoke, o Rain e tudo mais, tivemos também gameplay de Scorpion e Johnny Cage. E no vídeo de hoje, cara, nós precisamos dar uma olhada aqui mais atenta nesse novo Scorpion que traz algumas coisas bem interessantes e a gente vai conferir juntos aqui, passo a passo, cada uma das novidades que eles trouxeram pra gente e obviamente eu vou dar a minha opinião sobre o que eu tô achando do personagem até então. Bom, além de algumas curiosidades relacionadas aqui às armas que o Scorpion está usando, principalmente a que ele tem na cintura, cara. Saudações deles, sou Caio Nobre, bora lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você já tá ligado no esquema, né, cara? Deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Então vamos lá, meus amigos, deixa eu trocar a minha tela aqui, pois já estou com um vídeo do Combat Cast devidamente preparado depois que a gente teve a transmissão do evento deles lá, eles postaram os trechos específicos do Combat Cast inclusive do nosso querido Scorpion, desse breakdown que eles fizeram, que dá por volta de uns 4 minutinhos aqui é bem curtinho, bem rapidinho da gente conferindo e a gente vai passando aqui por cada um dos pontos eu vou deixar tocar, a Stephanie vai fazer as explicações e tudo, eu coloquei uma legenda em português aqui que não tá lá essas coisas, mas dá pra gente poder ir entendendo e a gente vai opinando, conversando em cima disso, beleza, minha gente? Então vamos lá, hein? Ó, isso aqui foi uma coisa que eu achei muito legal, que eles comentaram que assim como o time de design tá fazendo com todos os personagens, né eles estão pegando esses clássicos e olhando pra trás, nesses 30 anos de história do Mortal Kombat e pensando, olha, quais são os movimentos de assinatura, né, característicos ali que a gente precisa trazer e o que a gente pode colocar de novo também pra, ao mesmo tempo que a gente tá resgatando ali a nostalgia com relação a esse personagem a gente também mostrar algo fresco, né, não somente coisas que o pessoal já conhece e tudo mais então essa é a ideia que eles se basearam pra poder criar esses personagens no Mortal Kombat 1 fazendo uma mescla, né, do antigo com o novo, por assim dizer isso eu achei muito bacana da parte deles, cara beleza, mano, isso aqui eu achei da hora demais vocês repararam ali, né, a gente já comentou isso daqui em outros vídeos a Spear do Scorpion agora você não precisa mais amplificar pra ele poder deixar o oponente tonto na frente dele, ó, deixa eu até voltar aqui um pouquinho, ó ele manda o arpão, não usa barra nenhuma, como vocês podem ver, o personagem nem brilhou e tudo e o Sub-Zero já fica tonto aqui na frente dele, ó, pra ele poder continuar os seus combos e tudo mais isso eu achei espetacular, porque era um saco, cara, eu realmente achava um saco a gente tem que ficar utilizando barra no 11 pra gente poder tontear o cara com a Spear do Scorpion igual a gente sempre fez, mano, sem usar barra no caso, né, nos jogos anteriores então, achei legal eles terem mudado isso, saca? e, obviamente, trouxeram de volta o nosso querido e famigerado teleporte que no trailer de gameplay, eles não mostram o teleporte ali eu fiquei pensativo, poxa, será que por ser uma nova era os poderes do Scorpion estarem aqui de uma forma diferente, não vai ter o teleporte? graças a Deus tem, mano, mas vamos continuando aqui que tem mais coisa legal ó, direto de 1992, então tem que ter esses golpes de volta ó, de Deadly Alliance, o foguinho no chão, boa ah, boa, tem esse fogo no chão do Deadly Alliance, né, e tal e quando a gente usa a versão amplificada, ela é unblockable ou seja, você pode estar defendendo o tanto que você quiser ali, rapaz que o negócio vai pegar e vai causar dano do mesmo jeito ó, coisas novas ó, uma coisa que eu entendi eles falando ali, a legenda tá meio bagunçada é que eles estão comentando dessa nova arma que o Scorpion tem ali na cintura, né eu até voltei aqui um pouquinho, galera, ó, nesse frame aqui pra vocês verem essa arma que ele tá utilizando agora em algumas strings dele aqui e tem golpes especiais que eles vão mostrar mais pra frente também com o uso dessa arma aqui uma coisa que o Derek comenta ali pelo que eu entendi, eu acho que ele não quis entrar muito mais em detalhes com relação à utilização dessa arma aqui, ó e eu tava pesquisando um pouquinho acerca dela essa arma aqui, pessoal, pelo que eu pesquisei, é uma Kusarigama eu acho que é assim que fala, né que é uma arma tradicionalmente japonesa, cara e a gente sabe muito bem, eu vi umas pessoas comentando até nos nossos últimos vídeos que o clã dos Lin Kueis é um clã originariamente da China mas aqui nós temos o Scorpion que tá utilizando uma arma japonesa de repente, nesses Lin Kueis aqui, dessa nova era do Liu Kang nós temos uma mescla de culturas vai saber, mano, de repente, o pai do Sub-Zero e do Scorpion que era o grão-mestre dos Lin Kueis era japonês, a mãe era chinesa eles fizeram um merge das culturas ali e tal no clã não sabemos ainda, só tô levantando ideias aqui eu quero muito saber o que vocês pensam a respeito disso mas nós temos aqui Scorpion utilizando uma arma tradicionalmente japonesa olha só que interessante, mano vamos lá, continuando ó, um golpe antiaéreo ali também utilizando a Kunai outra stringa utilizando a Kusarigama também e também um golpe especial utilizando a Kusarigama ali aquele antiaéreo eu não reparei bem se foi a Kusarigama ou a Kunai que ele usou mas ele tem um antiaéreo, né? essa corrida pra frente do Scorpion aí, ó eu achei ela bem interessante porque remete àquela corrida que ele tinha no MK11 também vocês lembram? que ele se transformava no espectro e corria pra cima do cara? então, eu acho que eles replicaram esse movimento aqui só que de uma forma diferente a gente não vê ele se tornando a caveira o espectro ali e tal mas a gente tem a manifestação das chamas nos pés dele pra ele poder dar essa investida no oponente, saca? ó, a Stephanie comentou ali que agora a gente tem um novo movimento que é a Spear no ar ele deu uma porrada ali no seu oponente e ao mesmo tempo já tacou a Spear pra poder puxar ele pra próxima do Scorpion pra que ele possa combar mais, entendeu? isso é muito interessante também dá uns combos aéreos bem legais pelo que a gente viu, né? ó, os combos aéreos na verdade, né? com a utilização do Camel com Glau que ele vai mostrar daqui a pouco ó, eles mencionando ali a... quando a gente teve os combos aéreos pela primeira vez ó, isso é um launcher que o Scorpion tem muito show, mano, os combos do Scorpion achei muito legal os movimentos das strings do Scorpion aqui eu também achei de alguns personagens que eles mostraram inclusive no trailer recente me parece um pouco lento, pessoal a forma como eles estão dando as porradas ali igual agora o Scorpion fazendo o launcher dele, né? a velocidade que ele dá esses dois socos eu acho um pouquinho lento eu acho que poderia ser um pouquinho mais rápido, saca? depois vocês digam aí nos comentários o que vocês acham disso também ó, launcherzinho utilizou o agarrão aéreo do Scorpion ali nice ó, ele tá querendo um combo foda agora o Derek, ó puxou com a Spear aérea ali ele amplificou, tá? ele finalizou quase 400 de dano peraí, rapidão ó, pessoal, voltei aqui, ó bora dar uma conferida novamente nesse combo que causa mais dano aí que a Stephanie fez, né? um combo mais otimizado, por assim dizer ó, manda o launcher ali do Scorpion deu umas porradas ali no oponente no ar usou a Spear e ao mesmo tempo amplificou pra poder puxar o oponente pra si vocês viram ali, né? que ele amplificou o golpe beleza aí caiu ali, ó deu uma voadorinha deu tempo dele mandar a Spear mais uma vez e ele utilizou o ataque especial da Kusarigama que ele fica rodando, né? pra poder finalizar o combo então essa é uma das rotas de combo que a gente tem com o Scorpion que estão bastante interessantes, cara eu tô gostando demais de tudo que eles estão mostrando do personagem até então pra eu voltar o som aqui pra gente poder continuar vendo, ó muitas coisas legais pra poder fazer com os cameos junto também, ó mandou o combo amplificou a gente escutou o barulho mandou a Spear ali e finalizou ali com o Kung Lao e a gente sabe com base no stress test, né? que a gente pode jogar e tudo mais que a gente pode utilizar os cameos ali no meio dos combos pra poder amplificá-los ainda mais estendendo os combos do personagem principal, né? mas vamos continuar aqui que tem mais coisa, ó ah, o 3-3-3, ó os chutinhos um combo do MK3 que eles estão comentando ali, ó uma referência e ela completa com a investida de fogo do Scorpion, né? o Tyler falando sobre os combos aéreos que são uma das coisas mais legais pra ele e realmente tá muito foda no MK1 ó, o número de rotas de combos são insanas nesse jogo, cara a Stephanie tá comentando ali, entendeu? e realmente a gente já tem as strings, né? dos personagens ali principais pra gente poder começar os combos fazer os launchers e tudo e a gente ainda tem as adições dos Camel Fighters nessa parada a quantidade de rotas de combo ali que a gente tem seja a partir de uma string do boneco principal de um gancho de um golpe amplificado vai ser surreal a quantidade de coisas que a gente vai conseguir fazer nesse negócio ali e de forma bastante criativa diga-se de passagem, né? eu curti demais o pouco que a gente pode fazer no stress test imagina quando a gente tiver o jogo completo nas nossas mãos com todos os personagens principais e todos os Camel Fighters também e aqui, pessoal eles finalizam, né? esse breakdown que eles fizeram com o Scorpion basicamente eles mostraram os ataques principais que ele tem os ataques novos também eles comentaram um pouquinho aí com relação a esses pensamentos do time de design de resgatar ali, né? os 30 anos de história de Mortal Kombat poder montar esses personagens aqui no MK1 nessa nova era do Liu Kang e pessoal eu vou falar pra vocês, viu? tudo que eles estão mostrando aqui que eles mostraram na verdade do Scorpion eu gostei demais e olha que foi bem básico aqui que foram só os principais golpes dele os golpes especiais algumas strings e tudo alguns combos mais elaborados inclusive com a utilização de camas imagina o que mais a gente consegue fazer com o personagem com base em tudo isso aqui que eles mostraram pra gente e também com a utilização de outros cameos além do próprio Kung Lao que já foi apresentado aqui pra gente eu só sei que eu tô muito empolgado meus amigos e agora eu quero muito saber a opinião de você e agora querido espectador que tá assistindo o que vocês acharam aí do Scorpion desse novo Scorpion do Mortal Kombat 1 se vocês curtiram o personagem os golpes especiais as strings e tudo que ele consegue fazer eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês e meus amigos e mais uma vez não se esqueçam do likezão se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão pra todos vocês aí e até mais e fuemos meus amigos e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto